Fala aí galera, vamos falar um pouco sobre essa caixa de engate rápido aqui que eu uso no meu caiaque, teve gente aí que falou que arrumou a mesma caixa que eu, mas chegou aqui atrás a caixa não encaixou, galera, quando você for arrumar essa caixa aqui para o caiaque o Tunapro, o Tunapro pode ver que mesmo com o meu suporte caseiro aqui de vara, ele coube direitinho essa caixa vai precisar ter 55 centímetros de comprimento daqui a aqui, porque chega aqui atrás ela começa a dar uma inclinada, então a caixa dá uma leve caída para frente e a largura dela tem que ter 36, vocês podem ver que lá na frente vai ter uma leve folga dos dois lados, então Leandro, ela não pode ser mais larga? Não, tem que ter 36, porque quando chega aqui atrás, o caiaque vem afunilando, essa afunilada que o caiaque dá, praticamente perde um centímetro de cada lado, então o que tem que fazer? tem que pegar a caixa e dar um piquezinho com a serra aqui atrás, porque senão essa caixa não encaixa, se vocês observarem a minha caixa, eu dei um piquezinho de um centímetro e meio de cada lado, então a caixa vem, encaixa e fica praticamente sem folga, encaixa direitinho, galera, dá muito certo, pode fazer aí, não vai estragar a caixa, não vai estragar o caiaque, não tem um arranhado, nadinha, aí ó, encaixa e encaixa perfeitamente, engate rápido, peguei a própria extensão elástica do caiaque, cortei ele em quatro partes, encaixa ali, encaixa aqui, venho na outra alça, bem prático mesmo, e ali ó, mais um ganchinho, galera, pode capotar, virar na entrada, na saída, que não salta, futuramente ainda vou botar mais uma alça ômega aqui, e outra aqui, pra poder dar uma fixação melhor ainda pra ele, mas ó, não cai, e pra finalizar essa rede, aquelas que seguram capacete de motociclista, faz um furinho, trava pelos ganchinhos, galera, pode virar a cambalhota com o caiaque no meio das ondas, que nada que tiver aqui dentro cai, já aconteceu isso quando eu tinha o caiaque líder, vai tudo ficar firme aí dentro, então, fica com essa dica aí, pode fazer, que vai dar super certo, galera, caixinha de sacolão, 55 por 36, e não esquece, que tem que dar o piquezinho aqui atrás, senão, ela não vai encaixar, valeu rapaziada, um abraço a todos aí, e semana que vem agora, vou emburacar na pescaria, dá mais não, muito tempo sem pesca aí no canal, forte abraço a todos. Tchau, 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 tchau.